É uma sala de aula que funciona como uma central. Aqui, alunos e professores se reúnem para contatar pessoas infectadas pela dengue, com base em uma relação fornecida pela Vigilância Epidemiológica da Cidade. A gente tem alguns estudos que a gente veio fazendo quanto a nossa resolutividade, e a gente vê que é bem coincidente com a literatura internacional. A gente resolve em torno de dois terços só com a consulta à distância, consulta remota, e se for pensar que nas consultas precisa de uma avaliação presencial complementar, mas sem nenhum tipo de urgência, a gente resolve em torno de 95% das demandas em saúde que são apresentadas. A cada encontro são realizadas aproximadamente 20 tentativas de contato. Atualmente, nós estamos monitorando as pessoas notificadas por dengue, positivadas ou não, no primeiro momento, e o nosso principal objetivo é identificar os sinais de alarmes, que são o sangramento, hipotensão, dor abdominal intensa e contínua, que quando a pessoa apresenta esses agravos, a gente encaminha para o Hospital Centenário. O atendimento especializado é feito por alunos da Escola de Ciências de Saúde da Unicinos, e começou em 2020 com orientações sobre o coronavírus. O Unitelecuidado reúne alunos dos cursos de medicina, fisioterapia, farmácia, enfermagem e nutrição. A parceria com a Prefeitura garante a remuneração para alguns bolsistas. Outros são voluntários. Nos números, é possível ter uma dimensão da importância do projeto no combate à dengue em São Leopoldo. Só este ano, quase 3.800 casos da doença já foram registrados. E o pior, são seis mortes confirmadas, o que faz do município o recordista em óbitos no Rio Grande do Sul. Acho que a principal contribuição é que a gente consegue qualificar o paciente que vai para a emergência. Então a ideia é justamente diminuir a lotação da emergência por dengue, aqui em São Leopoldo. Esse é o objetivo da consulta à distância, só para complementar. É garantir que a pessoa vá presencialmente quando precisar, no momento mais oportuno, e que aquelas pessoas que realmente precisam vá. Então, dessa forma, otimizar o sistema, azeitar o sistema. Em todo o estado, mais de 42 mil pessoas já testaram positivo para a dengue. 50 perderam a vida por causa da doença.